Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, Ken! Fala vagabes, manos, com mais vídeo aqui para vocês de Rocket League. E no vídeo de hoje, Curizada, estarei comentando aqui por cima de um replay, obviamente, algumas partidas ranqueadas que eu joguei esses dias, certo? Foram duas partidas bem bacanas, uma no modo 1v1 e outra no modo 3e3. Eu estou tentando alternar o estilo de vídeo de ranqueado, né? Às vezes eu gravo ao vivo, tá ligado? Ao vivasso. E às vezes estou tentando também comentar por cima, né? Eu joguei de madrugada essas partidas, então eu nem gravei, né? Porque eu não podia falar alto e tudo mais. Mas foram partidas muito boas, então assim que eu colocar aqui no primeiro replay, eu volto com vocês. Começando aqui a primeira partida, era uma partida de 1v1, eu contra o Sassi. Ele é Legend. E vamos lá, né? Dar um playzinho aqui no replay. E vendo o que deu. Tava de Jokitane fazia um tempo, já que eu não jogava 1v1 ranked. Porque eu parei de jogar 1v1, na real, né? Eu dei uma enjoada no modo, mas faltava só uma partida para eu completar meu MD10. Aí eu já tentei ir para o dunk, tipo, estava na Disney, tá ligado? Eu tentei fazer um dunk ali em plena ranqueada, mas não deu nada de errado. Enfim, o cara tentou me explodir, eu corri bem dele. A bola está no chão, dominei. E aí eu simplesmente cortei do cara e consegui chegar antes dele. A bola ainda bateu na trave e eu percebi que a bola não ia entrar, tá ligado? Dá para ver que não ia entrar. Só que eu tive muita sorte nesse kick dela, nesse rebote, né? E certinho no meu carro. E 1x0, beleza? Beleza, um Azeritsu, obtendo padrão mesmo, né? Corizinha vermelha, roda cristiano para dar mais velocidade. Só que não, né? Mas coisa da cabeça. Aí eu dei aquele toque para tirar a bola da defesa, mas ele acabou me explodindo. Aí ele se enrolou um pouco com a bola. Ele tocou no meio, ele deixou para mim. Eu dei uma bicuda, eu sabia que ia para cima. Aí eu tentei dunkar. Não é realmente dunkar, né? Foi chutar no rebotezinho ali. Mas ele bloqueou bem, ele deu um chute para cima. Sem muita eficiência, digamos assim. Aí ele veio para cima, eu só dei o challenge de ré. Eu até demorei para fazer o challenge. Mas deu certo. Aí eu dei aquele toquezinho maroto, porque ele estava muito atrasado, né? Mano, olha, ele ficou tipo no gol. Ele ainda foi para o lado, o erro dele foi ter ido para o lado. Ele tinha que ter ido pelo meio, eu acho, né? Mas enfim, 2x0. Eu dei um toque bem eficiente ali no canto, né? Diretinho para o gol. Por enquanto, de boa, eu fiz dois gols, digamos que... Aí ele quase errou o kickoff, tá ligado? Eu até tentei chutar reto, mas ele conseguiu se recuperar ali na dividida. Ele chutou para cima. Aí, mano, eu me embolei totalmente e ele acabou errando por muito azar. Eu fiquei com a sobra e eu só fiz o gol. Mano, olha que azar do cara aqui nesse lance. Tipo, eu me embananei na trave ali. Tipo, eu me rosquei e ele chutou, deu um travessão. Se ele espera um pouquinho a mais, ele ia fazer o gol, né? Ele foi muito afobado no lance ali, talvez. E acabou não fazendo o gol que iria diminuir no placar, né? Aí o cara simplesmente não foi no kickoff. Eu não entendi o que ele fez, mano. Olha só. O que ele fez aqui? Alguém me explica? Tipo, ele tentou dar um fake, kickoff, sei lá. Olha, eu não sei. Ou talvez ele lagou. Pode ser, né? Mas o ping dele estava de boa. 4x0, partida por enquanto, muito tranquila. Eu dei 6 chutes, 4 gols, ele deu 2 chutes e nenhum gol, né? Bom, aí eu faço kickoff muito bem. Mas eu acabo indo no boost. Aí até poderia ter feito o gol de kickoff, mano. Se eu não tivesse ido no boost, né? Às vezes é melhor... Às vezes não. É quase sempre melhor ir na bola do que ir no boost, tá ligado? Aí ele tentou atacar. Eu só tirei a bolinha dele. Aí eu dominei, fui pro meu ataquezinho. Aí a bola acabou caindo do meu carro, né? O que não era minha intenção. Eu estava tentando fazer um flickzão dali. Aí ele deu a bicuda. Eu sabia que não ia entrar. Já preparei pro dunk. E ele fez o dunk. Só que a bola não entrou no gol, né? E eu errei na defesa ali. Ele dominou a bola. Eu não podia deixar muito espaço pra ele. Ele tentou chutar direto. Não sei por que. Acabou errando. Aí ele veio pra cima. A bola quicou ali na parede. Deu uma batida estranha. E eu acabei fazendo o quinto gol de rebote, né? Deu pra perceber que todos os meus gols, praticamente todos, foram tipo de bola sobrada, tá ligado? Tipo, eu chutei de longe e fiz gol. E ela acabou desistindo da partida, né? GG deu 5x0. 2 minutos e 59 ainda pra acabar. Mas ele deu aquele forfeitzão da massa. Eu vou estar mostrando o print aí pra vocês do resultado da partida. Que eu acabei pegando meu rank, né? Ele era champion 1 esse cara. E eu acabei upando para a diamante 3, divisão 4 aí na minha MD10. Quase champion, né? Fiquei até feliz aí com esse rank, beleza? Agora trocando aqui de replay. Vamos para uma partida 3v3. Tô aqui na partida. Eu estava jogando com o No Solution e o Supreme. Eles eram amigos, né? Era 3v3 ou não solo standard. Era o normal mesmo. E o outro time era todo mundo solinho mesmo, beleza? Bom, inicio da partida. Eu estava como o último ali, né? Na dividida. Eu acabei indo no boost. O cara chutou direto. A bola bateu na parede. O Supreme foi na bola. Contou com o kick, né? Meio que ajudar. Eu deixei para os meus teammates voar. Ninguém foi. A gente quase se atrapalhou ali nesse lance, né? Imagina se o cara faz um gol ali. Ia ser triste. A bola bateu. Já fui direto na parede. Consegui fazer uma dividida com o cara. A bola ficou na parede. Eu estava sem muito boost. Aí, mano, eu acabei fazendo um wave dash. Tipo, muito sem querer. Mas me recuperei. Ainda tirei do adversário ali. Foi um wave dash muito estranho. Porque eu queria chutar direto ali do chão. E acabei dando um wave dash ali que me atrapalhou. A bola quicou. O cara já ia tirar. Já me preparei para dar o chute na parede. Dei aquele chute. A bola quicou. E quase, quase o cara não faz o save, né? Se ele não fizer o save, era GGzão. O Supreme foi na bola. Deu o chute. A bola ficou na parede. O cara chutou. A bola bateu no teto. Só que, tipo, eu fui muito, muito estranho nesse rebote, né? Eu achei que a bola ia quicar mais lento. Sei lá o que eu pensei. Aí eu já estava errando tudo, tá ligado? Entrei em choque. Mas, enfim, ainda 0x0. Aí o cara chutou. O cara do meu time me deu um toque que me tirou muito da jogada. Aí o cara quase fez um golaço de dunk. O outro ainda errou. Mano, mano, foi uma bizarrita esse lance. Vou até voltar aqui. Colocar da câmera do adversário. Mano, esse cara aqui, ó. Ele achou que eu ia atirar seco. Ele já foi direto para o bloco. Se liga. Ele foi para o bloco e, tipo, eu não acertei a bola, tá ligado? Eu tinha errado porque eu estava sem boost. A gente quase tomou um gol. Aditei tocar para o meio. Quase que deu certo. Mas, não deu, né? Foi meio que uma série de erros ali que quase causou o gol dos adversários. Mas, por sorte, a gente não tomou, né? A bola voou. O ultimate errou a bola. Mas, ainda não estamos numa situação muito perigosa. Eu tinha ido para o meio. Quase dei a bela assistência. Eu não estava jogando muito bem ali nessa partida. Mas, depois eu acabo me recuperando um pouquinho, né? Aí já nesse lance eu acabei fazendo um gol. Digamos, para me redimir, né? Dos meus erros de antes, né? O adversário ali acabou errando o save aqui. Não estava tão difícil assim de adivinhar esse kick, né? Dava para ver que ia no meio da área. Não sei o que ele fez ali. Mas, enfim. Foi bom. Foi bom para mim, né? Que acabei aproveitando o lance e abrindo o placar. 1x0. Partida equilibradíssima. Eu estou no ranking champion. Champion 1, né? Em 3x3. E todo mundo da partida era praticamente do mesmo rankzinho, né? Aí o No Solution foi na bola. No Solution. Aí o Supreme chutou. A bola queicou no lado. Ele deu um passe para o meio, mas eu não estava esperando. Aí o cara chutou, mano. E, tipo, eu achei que o cara não ia na bola. Eu fiquei meio bugado nesse lance, mano. Dá um liga aqui nesse lance. Eu achei que o cara ia tirar a bola. E ele acabou, tipo, demorando demais para atirar, tá ligado? Tá meio bugado a câmera. Ó, ele ia atirar, mas eu acabei tirando dele. Enfim, erro meu, né? Bom, voltando aqui na minha câmera. O No Solution foi na bola. Deu aquela afastadinha básica. O time deles está bem entrosado até, tá ligado? Só que eles tiveram um pouco de azar de não ter marcado o gol. Eu fui na bola. O cara chegou antes que eu. Fez muito bem aí o adversário. Em chegar antes da marcação. Eu já estava com um pouquinho boost. Tentei dar uma poupada ali nos pads. Aí a bola veio. Eu tirei ela. E, tipo, deu no pé ali do adversário. Aí eu estava voltando. Zeradaço de boost. Peguei o pad de 100. Mas o meu teammate errou o lance ali. Errou na hora do kick, né? Aqui da bola. Não sei o que ele fez. Ele se atrapalhou um pouquinho. Mas, enfim. 1x1. Partida. Digamos que placar justo, né? Por enquanto, as equipes estão jogando muito equilibradas. A bola quicou. O meu teammate errou, mano. Quase entrei em choque nesse lance. O outro também errou. Foi uma série de erros dos meus amigos ali, né? De time. E outro cara também errou. Aí o meu teammate fez muito bem o No Solution aí na bola. Ele tirou dos dois, olha. Ele tirou dos dois. E o kick também ajudou, né? O kick foi retinho ali na área. Ele só pegou e completou. 2x1. A gente já sofreu o gol e já marcamos logo em seguida, né? Bom, por enquanto, partida equilibrada ainda. Aí o cara dominou na parede. Eu estou voltando, né? Pra pegar um pouquinho de boost. O meu teammate errou. Eu já entrei em choque. Dei um toque muito mal. E o cara errou o gol, mano. O cara trollou ali o adversário. Poderia ter feito o gol. Aí ele estava em pressão. Eu estava sem boost. Eu bati ali no teammate. My bad. Aí eu achei que o cara ia me explodir. Ele não veio. Eu peguei e dei o pinch só pra tirar um pouquinho da defesa. E o teammate completou, né? Só pra dar aquela afastada. Afastada no perigo. O cara tocou. Eles estão trocando passes ali no meio de campo. Meu teammate dominou. O cara deu aquele chutão. Já me preparo pra dar o save. Deu um toque no meio, tipo, pro cara praticamente. Aí o No Solution salvou de novo, né? Acho que, tipo, os caras estavam atacando mais que nós, tipo, na partida. Só que a gente foi mais eficaz, né? Mais, digamos que cirúrgico aí nos ataques. Aí eu tirei. O cara completou a tirada. Eu fiquei muito tempo sem boost nessa partida. Eu fui na bola só pra... Só pra prevenir, já que ele tinha ido também, mas vai que, né? Aí ele tirou, hein, mano? Olha só esse save meu, mano. Eu fui tentar o bloco. Tipo, acabou dando certo esse bloco. E que bom que não foi por gol, né? Foi meio que um bloco de sorte. Aí os caras fizeram um pinch. A bola, tipo, quicou muito estranho. Ainda deu no meu carro e a bola foi pro lado. O cara veio na bola. Chutou. O cara chutou de novo. Aí eu voei só por voar mesmo, porque não deu em nada. Ele dominou a bola. Está indo pra parede, o adversário. Aí o meu teammate dividiu com ele. Eu consigo dividir com o outro oponente. Aí sim o nosso solution divide novamente. É um show de divididas ali. Aí eu vou com tudo. Tento tirar. Tá um bate-bate ali nesse jogo. Que só por Deus, né? Aí o nosso solution consegue tirar a bola. Aí a bola sobra no ar. Eu vou tentar dar o block. Consigo o block ali no adversário. Pega o boostzinho do canto. Aí o oponente se atrapalhou, né? No domínio da bola. E nos 0 segundos, o meu teammate decretou a vitória, né? O cara se atrapalhou. Ele só pegou o rebote, ó. Tiff. GG. 0-0 segundos. 3x1. Foi uma partida muito equilibrada. Eu até achei que eles atacaram mais, né? Aqui nas estatísticas, vocês podem ver que, tipo, só dois do time adversário deram 9 chutes. O outro acabou quitando, tipo, um pouquinho antes, né? De acabar a partida. E a gente deu 3 chutes e 3 gols, tá ligado? Eu dei 2 chutes e o NoSolution deu 1 chute e a gente fez 3 gols. Foi uma partida meio que muito defensiva nossa, né? Mas muito eficiente também. Enfim, mano. Essas foram as duas vitórias aqui no vídeo de hoje. Os dois replayzinhos. Espero que vocês tenham gostado aqui. Espero que vocês gostem também dessa minha alternância de vídeos de ranqueadas, né? Às vezes ao vivo, às vezes comentando por cima também. Porque aí eu posso me concentrar um pouquinho mais nas partidas. Não que isso mude muito pra mim, mas, enfim, né? Duas vitórias e eu fiquei de MVP nessa partida aqui. Mas meu time jogou muito bem também. Ficou um time bem trozado, tá ligado? Enfim, mano. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like porque não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquilo é um abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu! E eu fui!